A Argentina vai enfrentar a Bósnia, o Irã e a Nigéria no Grupo F. O técnico disse que a seleção não está no Grupo da Morte e nem terá viagens longas. O vice-chanceler argentino entregou à Embaixada dos Estados Unidos documentos que comprovam a redução drástica da desigualdade no país. Ele agradeceu o apoio dos Estados Unidos ao princípio de imunidade soberana. Jorge Capitanich trabalha com os governadores para garantir a paz social e enviou 2 mil policiais a Córdoba. O chefe de gabinete deu por superada atenção na província de La Rioja após um protesto de policiais por aumento salarial. Júlio Devido classificou de bem-sucedida a primeira parte da viagem à Rússia e China para atrair investimentos para obras de infraestrutura. O ministro da Agricultura, Carlos Casamichella, disse que terá um diálogo aberto com todos os atores e instituições do setor. Com cantos, danças, lágrimas e orações, a África do Sul começou a se despedir de Nelson Mandela. A atriz Andrea Delboca volta na segunda televisão pública com a novela Essa Mulher. A banda Dancing Mood comemora 14 anos com shows em dezembro e janeiro no Centro Cultural Cônex.